Tô chegando aqui no novo samba que eu vou começar a frequentar Não vou mais naquele outro bar lá não Aí vamos ver como é que tá aqui a parada Bom, já cheguei aqui no novo samba que eu vou frequentar E eu já estou portando uma rádio Olha lá, os dados Vamos começar a vir nesse samba aqui agora Você viu a tendente Olha lá, ó Estão fazendo até jeito, você viu? E aqui Tá rolando o samba E eu vou falar certo Olha o primeiro samba que eu vi Olha, balancinhos Balancinhos sentados com a cerveja É o primeiro samba que eu vi Vem cá, vem cá, vem cá Esse é o primeiro samba que eu vi Que as funcionárias são mais bonitas E as trámas frequentadoras Olha, eu não resisti bem mesmo, viu? Gente, olha só Que simpática que é essa menina Ela é uma gracinha, ela é maravilhosa Olha Vem cá, bebê, viu? O atendimento aqui é o top Olha o naipe da caipirinha, só É disso que eu tava falando, gente Música No caminho ali Música 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 Mãe só de ressarco. Ela disse que eu tava falando, mano. Eu não sei, mano. Bebendo igual ao imposto da casa, mano. Igual ao imposto da casa, mano. Fala, meu corpo. Feito mal ao imposto da casa, mano. O milagre, você quer tomar sobria do seu amor. Si amarrão ao imposto. A pessoa quebre um cabelo para você. Ele vai tomar sobrinho do seu amor. Ele vai tomar sobrinho do seu amor. O milagre do seu crime é do meu mal. Ele vai tomar sobrinho do seu amor. Alê, abre! Alê, pra comer seu pão Alê, pra comer seu pão Alê, pra comer seu pão Verçã de pão nessa BDL Muitos épicos e festas no centro Que o nosso marido Na더라, o meu senhor É só virar É só virar Aí tá Vai lá, véi Vocês vão ver aí Eu tô na moral aqui Só no espaço Eu não devo Não posso me desculpar Não deixa nem vorei chorar É só uma vacuna É preciosa dizer nada Eu só quero beijar Já matam a bola Com as histórias de distância Eu tenho de ser uma roupa Que você não beijar E tá bateando A cabeça a boca Tem que fazer uma estrela E é que tem que fazer O EFG, meu Deus Eu tô na moral aqui Eu tô na moral aqui Eu tô na moral Vai vendo Tá lá Tô contando pras meninas O que aconteceu ontem São doidas São doidas Olha Vai vendo Ontem eu fui no samba A mulher tava fazendo aniversário Aí Aí chegou um bolaço lá Eu falei Ah, agora Vou atorá-lo Aí beleza Aí no meio de todo mundo No meio de todo mundo Aí cantaram parabéns Todo mundo cantou Pôs o pessoal Pegou o bolo Embalou ele de novo E pôs dentro do carro Na moral Se levou o bolo pro samba Tem que comer ele lá Guardaram o bolo de novo Tipo assim Vou usar essa gente Que só pra cantar o meu parabéns E o bolo vou comer na minha casa Não deram ninguém Ninguém Acho que eles me viram E falaram Não, só esse moleque Ele vai acabar com o bolo Não comi o bolo Olha só Olha só Olha No geral O samba lá Até tá aprovado Só não gostei Da mulher ter feito O aniversário Lá no meio do samba Levado um bolo Cantado Ela aproveitou Minha mão Pra bater palma No ar do parabéns E não deu bolo Ninguém Tá bom Tchau Tchau